Música No Amapá, a Embrapa desenvolveu um sistema simples de recirculação da água para a recria de peixes e camarões, fácil de montar, de baixo custo, sustentável e inovador. No quadro Janela Rural, vamos conhecer a história da pesquisa que resultou nessa tecnologia e quais são os principais benefícios para o produtor. Música Na Amazônia, cresce cada vez mais o cultivo de peixes e também o interesse pela criação de camarões. Os produtores rurais apostam nesse tipo de cultura com o auxílio de órgãos da extensão rural. No estado do Amapá, esta atividade é exercida pela PESCAP, a Agência de Pesca do Estado. Música Conta com engenheiro de pesca, zootecnista, engenheiro de alimentos, biólogo. E nós atuamos em todo o estado, prestando assistência técnica e fazemos projetos básicos ambientais, cursos de capacitação. Atuamos no melhor manejo possível das pisciculturas, melhorando os produtos ofertados para a população do estado do Amapá. Oriundos da piscicultura, também da carcinicultura, que é o cultivo de camarão. Trabalhamos com recirculação, que é uma transferência de tecnologia da Embrapa, que pesquisou essas tecnologias e transmitem para a gente. Nós atuamos, levantando essas informações tecnológicas pesquisadas pela Embrapa ao campo. A Embrapa tem um papel fundamental no processo da pesquisa. No estado do Amapá, desenvolveu um sistema simples de recirculação de água de baixo custo para a recria de peixes e de camarões. A inspiração para o desenvolvimento do sistema teve início há cerca de seis anos, quando nós estávamos visitando alguns produtores que reclamavam da necessidade de obtenção de alevinos de tambaqui. Esses produtores apontam que, no estado do Amapá, a deficiência de aquisição dos alevinos é relativamente grande. E, em geral, os peixes são adquiridos de outros estados, chegando a custos relativamente elevados. Dessa forma, os produtores, além de terem problemas com perdas, é comum os produtores apresentarem problemas não só não em relação ao transporte, quanto ao manejo. Então, nós aqui na Embrapa, passamos a desenvolver este sistema, tendo em vista que muitos produtores aqui da região de Macapá vivem próximo da cidade e as suas áreas de ocupação são relativamente pequenas. Com o aumento do cultivo de peixes e camarões aqui na região amazônica, aumentou também a ocupação de áreas, o consumo de energia elétrica, de água e a produção de dejetos. Com este sistema simplificado, desenvolvido pela Embrapa Mapá, o produtor tem mais opções de economia e, o que é melhor, contribui para a preservação do meio ambiente. O importante do sistema é que ele é um sistema compacto, simples de montar, relativamente econômico, porque utiliza materiais de baixo custo e a economia de qualidade de água é considerável dentro desse sistema. Esse sistema foi desenvolvido também para buscar atender nossas necessidades de laboratório. Aqui nos nossos sistemas tradicionais, utiliza-se áreas relativamente grandes para a produção dos alevinos. E nem sempre essas áreas atendem às necessidades do produtor, em razão dos custos de produção. Nós aqui na Embrapa utilizamos esse sistema de recirculação para atender as pesquisas relacionadas à lavicultura de camarão de água doce e na fase de recria. Por isso, o pensamento é expandir a ideia e apresentar aos produtores uma nova alternativa de cultivo nessa fase. Haja vista que é comum os produtores buscarem aqui na Embrapa soluções para este tipo de problema. No caso, os alevinos aqui cultivados, nós podemos fazer monitoramento de parâmetros de qualidade de água com maior eficiência. Nós podemos monitorar problemas com sanidade, problemas de alimentação podem ser detectados. E o produtor ganha economia em relação ao manejo, porque num sistema pequeno como este, aproximadamente 2 mil, de 1.600 até 2.000 alevinos podem ser cultivados. Então, o produtor, para fazer o cultivo desses alevinos à fase de recria, necessitaria de uma área relativamente grande, cerca de 300 metros quadrados. Enquanto aqui nesse sistema, nós temos pouco mais de 15 metros quadrados sendo utilizados. E o custo relativamente baixo, cerca de 12 mil reais, o produtor pode fazer a implantação do sistema. É um verdadeiro berçário para peixes de diversas espécies. Há exemplo do tambaqui, que é criado em larga escala na Amazônia e também para camarões de água doce. Fácil de montar, de baixo custo, sustentável e inovador. Assim, é este sistema de recirculação de água, desenvolvido para ajudar os produtores de peixes e de camarões, especialmente aqueles próximos de centros urbanos. E a água utilizada para abastecer o sistema que nós vimos aí na reportagem pode ser da chuva, rios ou até mesmo de lagoas. Mas é importante que a água esteja sempre com indicadores de boa qualidade. Confira agora as dicas do pesquisador da Embrapa. O sistema simplificado de recirculação deve ser instalado em uma área plana de, no mínimo, 15 metros quadrados. A água utilizada pode ser da chuva, de poços artesianos, de rios e até mesmo de lagoas. Mas atenção, é muito importante que a água esteja sempre com indicadores de boa qualidade. Em geral, é verificado o pH, a dureza, valores de amônia, nitrito, nitrato, entre outros. Esses parâmetros são importantes porque estão relacionados com a fisiologia do animal. Além disso, esses parâmetros contribuem também com o desenvolvimento da microbiota que faz parte do sistema. É necessário que, ao longo da maturação do filtro biológico do sistema, seja feita a avaliação de todos os parâmetros de qualidade de água, especialmente amônia e nitrito. Esses componentes, se eles estiverem em quantidades altas, eles podem contribuir negativamente para o cultivo e até causar perdas, como é o caso, especialmente no caso dos alevinos. Então, os alevinos são muito sensíveis aos níveis de amônia e de nitrito. Então, eles devem ser monitorados constantemente. Se possível, o sistema vai ser considerado como estabilizado quando ele alcançar níveis próximos de zero. O monitoramento deve ser feito a cada três dias. O produtor pode utilizar tanto instrumentos e equipamentos para análises específicas, como alguns kits que são comuns, facilmente obtidos em lojas de aquário, como kits para análise de amônia, de nitrito, da dureza, acompanhamento do pH, também do oxigênio. São kits relativamente baratos e de fácil acesso. Em um sistema como esse, é possível recriar até 1.500 alevinos de peixes. O ciclo de recria varia de 40 a 60 dias. Neste período de tempo, os peixes chegam a pesar de 70 até 100 gramas. No caso do camarão de água doce, é possível recriar até 20 mil pós-lavas durante um mês, sendo 5 mil em cada caixa de mil litros. O produtor Alexandre Menin, estabelecido no estado do Amapá, vem apostando nessa técnica. Recentemente, ele instalou o sistema simples de recirculação de água para cultivar tambaqui, dentro do plano da diversificação produtiva da sua fazenda. A tecnologia chamou a atenção do Alexandre devido à garantia de controle da produção por meio da recria e também por apresentar uma perspectiva boa de negócios. A piscicultura no estado se desenvolve bem, mas existem muitas dificuldades ainda no estado, como, por exemplo, a aquisição de alevinos, a parte de ração, que hoje não se produz ração no estado, então ela chega para a gente muito cara ainda. Apesar do desenvolvimento da piscicultura é excelente, ainda tem vários problemas a serem sanados. Aí a gente construiu esses dois tanques para a gente aprender as técnicas e ir fazendo os cálculos para se desenvolver a piscicultura. Na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da banana prata, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 20%. E no preço do molho de agrião, vendido a R$ 0,58, com elevação de 16%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do pepino salada, comercializado a R$ 1,00, com queda de 20%. E no preço do quilo da tomática aqui longa vida, vendido a R$ 1,25, com redução de 16,67%. No próximo bloco, tem a receita da semana. Conheça uma receita diferente para fazer na ceia do Natal.